E aí pessoal, beleza aí com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, mais uma figura que chegou pra mim da linha Street Fighters, né? De comemoração de 30 anos. Como eu prometi pra vocês, aqui chegou a Sakura, tá? Finalmente chegou, chegou bem rápido também, ó. No vídeo da Chulinha eu tinha prometido que ia fazer a review da Sakura quando ela chegasse, né? Na verdade, como eu falei, as duas chegaram antes do Natal, né? Dois presentes de Natal, na verdade, eu ganhei. Essa figura, como vocês podem ver aqui, ó, veio exclusivamente do Japão, tá, galera? Eu não comprei aqui no Brasil, eu encomendei do Japão. E vamos aqui, meter a faca aqui pra abrir a caixa. Abre por cima mesmo, fica melhor. Meter a faca aqui, é a de chuva. Bom, bem empolgada aqui com a figura, um pouco, né? Algumas, alguns pedaços de caixa aqui. Um plástico, velho. Também ajuda a proteger. E aqui, finalmente, a Sakura. Vou tirar essa caixa daqui. A Sakura Street Fighters. Bem bonita ela. Carinha bem neguinha. Show. Gostei também desse Hadouken que vem com ela. Esse efeito do Hadouken. Bem legal. É... Aqui, olhando o design da caixa, também vocês podem reparar, né? Alguns detalhes, rosto extras. Sempre vem que é padrão da SH Figuarts. Só que tem uma diferença, galera. É... no ano da figura, né? Essa figura saiu esse ano. Foi em 2018, ó. Esse ano. A Shulin, ela tinha saído ano passado. E eu também não sabia disso. E... como vocês podem ver, a Sakura é a 08. É a última figura que foi lançada da linha Street Fighters, né? Eu também sempre fui muito fã da Sakura. Sempre gostei dela. A Sakura também que já participou de vários jogos. Street Fighter Alpha, Mario vs. Capcom, entre outros. Aqui do lado, padrão SH Figuarts. Logo Street Fighter, Sakura. Aqui atrás. O cenário, né? Que vem com ela. Aqui, poses que dá pra deixar a figura. Ela dando aquele ataque que a minha infância inteira eu falei... Eu falava que era Ratatatoubi, né? Não viu aqui. Vocês podem ver. E aqui, ela soltando o Hadouken. Né? E aqui, deixa eu ver... O logo da Capcom. O logo da Capcom. O logo da Capcom. Sakura, bebendo uma água. Não sei se é suco ou água. Bebendo alguma coisa aqui depois do treino, né? E aqui em cima, ela não tem o logo de comemoração de 30 anos. Não sei por que não colocaram aqui na Sakura. E outro detalhe que eu esqueci também de falar. É que essa Sakura não é do Street Fighter 5, tá, galera? Ela é do Street Fighter 4, mas também não colocaram... Não anunciaram isso. Só colocaram Street Fighter. É, eu não sabia. Aqui embaixo também, fotinha dela. Mas eu não sabia que não vinha um logo. De comemoração de 30 anos. Estranho isso. Bom, vamos abrir logo a caixa. Eu tô doido pra ver ela fora da caixa. Aqui, ó. O padrão, né? Das linhas Street Fighter, sempre vinha um cenário de fundo, ó. Apesar que esse cenário aqui veio todo amassado. Meu Deus do céu. Veio bem amassado mesmo. Aqui o manualzinho, né? Caramba, cara. Veio muito amassado esse cenário aqui. Nossa senhora. Parece que eu não tive muita sorte com o cenário, né? Espero que eu tenha pelo menos com a figura. Aqui ela no blister. Hadouken que eu falei que é show. É bem grande, cara. Diferente do Ryu, porque eu vi que o Ryu, o Hadouken dele é menor. E a da Sakura é bem grandão. É... Acho que já aproveitaram como ia ser a última figura a ser lançada, né? Já fizeram um Hadouken grande, assim. Pedestal pra colocar o Hadouken, né? Só que ela vem poucos itens, né? Que pra mim não faz tanta diferença. Ela só vem um par de mão aberta e dois roupos. Opa, até caiu a caixa aqui da Sakura aqui atrás. E... Assim, pra mim é tranquilo, né? Deixa eu abrir aqui o blister. Se eu não faço tanta questão disso aqui. Deixa eu pegar a figura. Colocar a figura aqui, tirar os itens. Vou jogar tudo aqui na minha mão que fica mais fácil de tirar. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui de... Né? Bom, essa Sakura aqui, ó. Bem bonitinha. Bem detalhada. Né? É... Aquela faixa que ela usa. Na testa, né? Bem grandona a faixa. O corpo dessas figuras do Street Fighter tá show, pessoal. Tá show de bola. Tá legal mesmo. O punho dela aqui, ó. Aquela luva igual do Ryu. Na verdade, a Sakura é uma colegial, né? Que gosta muito de artes marciais. Né? Aqui, ó. A saia dela emborrachada, né? Aquela famosa calcinha vermelha dela. Quando ela grita, sempre tá aparecendo nos jogos. Um tênis. Ela usa o tênis, né? Tipo, parece... Aparenta ser um All Star. Né? Roupinha dela... Colegial. Cara, muito show. Ela é muito... Ela é bem pequenininha. Bem legalzinha. Né? Deixa eu colocar ela aqui pra mostrar pra vocês os itens que vem com ela. Começando com as mãozinhas que eu tinha dito, né? Vou virar pra cá as mãozinhas dela. Um par de mãozinhas abertas pra poder soltar o Hadouken, né? Que é o principal dela. Deixa eu colocar o Hadouken. Na verdade, os rostinhos... Diferente da chulinha. A chulinha você vem a cabeça inteira. Aqui não. Aqui vem só metade do rosto dela. É bem estranho. Um rostinho aqui, tipo... Sorridente, né? E outro aqui gritando. Meio que com raiva. Tipo, só... Querendo soltar um ataque. E aqui o... Pedestalzinho, né? Quer ver? Acho que é desse lado. Pra você encaixar o Hadouken. É bem pesado, cara. Esse Hadouken dela. Bem feito. Vamos ver onde ir. Aqui, ó. Tem um buraquinho oculto aqui. Pra você encaixar o Hadouken dela. Tá? Bem legal. Bom, galera. Pra finalizar aí, ó. Deixei a chulinha e a sakura, né? Dando um fight aí. As duas, né? Coloquei aqui o cenário. Que vem com a sakura de fundo. Ficou muito amassado esse cenário, sabe? Eu tive que colocar um pedacinho de durex. Senão ele não ficava em pé. Aqui o manualzinho, né? Como toda figura da SH Figuarts vem. Manualzinho bem básico. Não tem muito... Tem que explorar nesse manualzinho da sakura. Bem simples mesmo, né? Vocês podem ver aí o efeito do Hadouken, né? Que eu falei que é show. Bom, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha figura. Da sakura, né? Que foi a última lançada da linha Street Fighter. De comemoração de 30 anos. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Pra sempre estar por dentro dos vídeos novos que eu vou postando. Tudo bem, galera? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.